Olha, gente, o queijo produzido na fazenda do ator Marcos Palmeira foi eleito um dos melhores do Brasil. Eu adoro queijo. Rapaz, horário desse. Eu pensando aqui num queijinho com goiabada. O Tadeu, acho que não entende. Tadeu é mineirinho, hein, Tadeu? Queijinho com goiabada, é delícia demais. Olha só, gente. Marcos Palmeira, vocês lembram dele, fez muito sucesso em várias novelas, ator. O queijo, gente, então... É o queijo frescal, né? É o queijo frescal, exatamente. Da fazenda Vale das Palmeiras, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O queijo recebeu o título de Guia do Queijo. Foram escritos 120 queijos de 60 produtores diferentes de 18 estados. Mas quem ganhou, então, foi o queijo da fazenda do Marcos Palmeira. Olha que legal, Nala. Que é produzido ali com leite de vaca, criada livre, longe de pesticida, longe de hormônio, de agrotóxico. O produto, então, conquistou todos os jurados. Lembrando aí pra vocês que o Marcos Palmeira trabalha agora com o cultivo e venda de alimentos orgânicos. Muito bacana, né, Nala? Se eu tivesse uma fazendona dessa daí, também não ia querer mais saber de novela, não, gente? É muito melhor viver na roça, comendo queijo, queijo saudável, queijo frescal, ganhando prêmio. Ganhando prêmio. Que delícia, olha que lugar lindo. Lindo, uma delícia também. Já me deu até uma fome aqui, não gostei não. Vamos passar pra próxima. Bomba.